Música Estamos iniciando hoje mais uma edição do programa Língua Portuguesa aqui pelo NEC TV. Uma oportunidade que você tem de tirar dúvidas e aprender um pouco mais sobre a nossa língua. Hoje mais uma vez com a gente o nosso companheiro Léo Baião. Tudo bem Léo? Como é que vai? Alguma dúvida? Tudo bem professor, um abraço para o senhor, para todos que estão ligados mais uma vez na UNEC TV no programa Língua Portuguesa. E a gente está chegando para trazer nesse primeiro bloco outras informações que eu irá prestar esclarecimento sobre dúvidas relacionadas a algumas palavras. E eu vou tomar liberdade de já trazê-las aqui para o senhor, professor, para que o senhor possa explicá-las. Bom, são palavras que têm semelhança, às vezes na grafia, às vezes até na sua fonética. E eu queria que o senhor então trouxesse essas explicações. Que aqui no caso de hoje é a palavra sexta, as formas diversas de se escrever e o significado da palavra sexta. Por favor, professor, tenha bondade. Muito obrigado, Léo, por essa preocupação, por esse assunto, que é muito importante. E nós vamos à explicação. Veja só, nós temos a palavra sexta, a mais comum, é a palavra sexta escrita com S inicial e tem um X no meio. Essa sexta é um número, é um numérica, é o seis. Portanto, é a sexta posição e o sexto colocado, é a sexta-feira. E nós temos também a palavra sexta, que se inicia com a letra C e tem um S no meio. Essa sexta significa utensílio, né? Por isso aí é sexta de vinho, sexta de frutas. Ela é muito utilizada. Portanto, essas duas palavras, né, uma que eu disse inicialmente que significa sexta, né, que é numérica, ela tem um X no meio e é iniciada por S. E essa outra, né, como eu disse, ela é a palavra, ela é iniciada por C e tem um S no meio. Então, são as palavras, veja só, elas têm o mesmo som, mas têm a grafia diferente. E nós temos ainda, por último, Léo, a palavra que até muitos a pronunciam fechado. Mas essa palavra, o normal dela é a pronúncia aberta, que é sexta. Veja, ela é escrita com S e E e tem um S no meio. Então, sexta. Ela tem um significado de aquele horário, né, aquele intervalo que as pessoas, às vezes, tiram uma soneca depois de uma refeição. Isso muito comum em outros países e aqui no Brasil, às vezes, não muito comum, né, porque as pessoas, às vezes, correm muito e ou também fazem a refeição já meio tarde. Então, essa sexta, inclusive, no espanhol, né, la siesta, a gente até percebe que, né, houve aí uma eliminação do i, e no português, sexta, que exatamente tem esse significado. Então, veja, Léo, essas palavras têm pronúncia, no caso, semelhantes. Tem, e no caso das duas primeiras que eu apresentei, são pronúncias iguais. E essa última, que ela tem essa pronúncia aberta e que tem significados completamente diferentes. Isto é um problema na língua portuguesa, sim, que dificulta para as pessoas. Mas, né, é necessário que as pessoas tenham um conhecimento, os interlocutores, né, na sua, no seu momento de diálogo, é necessário que esses interlocutores tenham conhecimento do que quando está se referindo a sexta, o que significa, e quando a sexta, e as, como essas duas são pronunciadas da mesma maneira, ele só vai ter condição de distinguir uma da outra no contexto. Isso não tem outra saída, não, tá? Muito claro, né, muito bem esclarecido, professor. E é verdade que tem gente que se enrola com essas palavras, né, e às vezes é até comum isso acontecer, diante da semelhança, né, nesse sentido, né, na semelhança, a semelhança que existe de som, né, da fonética dessas palavras, não é isso? Exatamente. Essa questão, assim, dessas palavras, são muitas as palavras, né, e não só na língua portuguesa. Nas línguas normais, você tem aí, né, em inglês, por exemplo, né, você tem o estil, que tem três significados, e a diferença de pronúncia é tão pequenininha, então a mesma coisa no Brasil, nós somos muitas e muitas palavras que elas têm, assim, pronúncias semelhantes, ou às vezes tem a mesma grafia, né, também com significados diferentes, então isso é normal em todas as línguas naturais, em todas as línguas que servem para esse processo de comunicação, quer seja no país A, no país B. Então isso, para a pessoa aprender isso, é observar bem na hora da leitura, porque aí ele tem um contexto, então essa palavra está significando isso, está significando aquilo dentro do contexto. Uma curiosidade que o senhor colocou, né, é de que a palavra cesta não é muito utilizada aqui no Brasil, né, eu imagino que seja pelo fato do costume também não ser uma prática aqui do nosso país, né? É, de verdade parece ser muito mais comum, né, como Portugal, Espanha, né, e outros países, a gente já percebe essa preocupação das pessoas naquela hora certa de almoçar, e ter ali um momento, né, de um sonozinho, um descanso e retorna para o trabalho com outro ânimo. Isso é uma questão de filosofia mesmo e de costumes, né, isso é normal. E aqui a gente, essas correrias da vida, não é muito normal, mas claro que existem muitas pessoas que fazem questão de tirar a sua cesta aí depois do almoço. São alguns felizados, né, que têm aí essa oportunidade de poder tirar a sua cesta, né, que é tirar a cesta, né, tirar a sexta, tirar a quinta, né, a quarta, que é para trabalhar todos os dias da semana, né? É, mas isso é assim mesmo, né, então isso às vezes diz que tempo é uma questão da pessoa, ela é que faz o tempo, não é? Pode ser que nós outros, que não fazemos, é que estamos errados, quem sabe. Então, muito bem, nós estamos terminando aqui o primeiro bloco e vamos receber, né, para o segundo bloco a professora Cláudia Cardoso, que é a coordenadora do curso de letras, para a gente tratar um pouco mais ainda dos problemas da língua portuguesa. Mais uma vez, estamos aqui na UNEC TV, é na segunda edição do nosso programa de língua portuguesa. Estamos novamente recebendo aqui a professora Cláudia Cardoso, que é a coordenadora do curso de letras do Centro Universitário de Caratinga. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, professor. E hoje nós estamos aqui tentando, pelo menos, explicar um pouco esse fenômeno linguístico que acontece comumente com as pessoas, que às vezes, ao pronunciar, por exemplo, a palavra planta, aí fala pranta, né? E até o caso da professora Cláudia, não é isso? Muita gente tem certeza que te chama de Cráudia, né? Ah, é a Cráudia. Como é que está a Cráudia, não é isso? Então, o que é que você pensa disso? Como que esse fenômeno ocorre? É fácil da gente explicar isso para os alunos? O que é que você acha disso? Bom, este é um fenômeno linguístico, como o senhor disse, é um metaplasmo por transformação. O primeiro, né, que o senhor se referiu aí, a troca do L pelo R, né? Implanta e planta, é um fenômeno que se chama rotacismo. É muito comum em diversas comunidades e que podemos fazer uma analogia aí com a linguagem do Chico Bento, o personagem Maurício Sousa. E temos em oposição também o lambidacismo, que é o inverso, é a troca do R pelo L, como, por exemplo, em garfo e algumas vezes usado com galfo, que é justamente a fala do Cebolinha, personagem também de Maurício de Sousa. E esse é um fenômeno que não é só da língua portuguesa, ele é um fenômeno encontrado também em outras línguas, né? Principalmente em línguas neolatinas, como o português. Existe um registro desse fenômeno, o rotacismo, na obra de Camões, Luís de Camões, a obra Os Lusíadas, que ele usa a palavra frecha em um de seus versos, né? Um texto clássico, que é Os Lusíadas de Camões. Portanto, é um fenômeno e essa linguagem, ela às vezes chega à escola, né? O aluno chega com essa linguagem à escola. É claro que essa troca, ela precisa ser trabalhada na escola, é função da escola ensinar a norma culta ao aluno, mas não negar essa linguagem de raiz que o aluno chega até a escola. O que é importante fazer? É apresentar para este aluno uma multiplicidade de gêneros textuais, também da oralidade, para que ele mesmo reconheça e, aos poucos, ele adquira essa linguagem formal sem esses fenômenos que, na norma culta, não são tão bem-vindos. Portanto, é um fenômeno, o rotacismo e o lambidacismo. Até é muito interessante, né? Porque, para quem gosta, assim, de decorar, fica fácil, né? Porque toda vez que você usar o R no lugar do L, então se chama rotacismo, né? Sim. Se você usou o L no lugar do R, chama-se lambidacismo. Eu acho que é fácil. Respectivamente, Chico Bento e Cebolinha, né? Agora, você acha que isso, para nós, professores, principalmente você também, que tem um contato com alunos do ensino fundamental, quando se encontra isso, esse fenômeno, você acha que é muito fácil de tirar do aluno esse vício? Será que? O que você acha disso? É, como eu disse, é preciso que a escola receba esse aluno sem um preconceito, de uma discriminação, porque é um fenômeno natural, essa troca de consoantes. Não só como esse fenômeno, como outros fenômenos. Mas é preciso que o aluno conheça, ele tenha experiência com uma multiplicidade de gêneros, de textos e de leituras, para que ele reconheça que a linguagem, digamos, correta, não é Cláudia, e sim Cláudia. Então, é preciso que seja feito um trabalho, até mesmo ao pronunciar uma palavra, que o professor tenha esse cuidado, para que, aos poucos, o aluno reconheça essa pronúncia e o fonema que deve ser usado naquela palavra. É um trabalho lento, mas que dá resultado. E não receber esse aluno com um preconceito, porque essa é a fala da comunidade dele. E é um fenômeno da língua, que ocorre em toda a língua, mas também que sofre uma série de preconceitos. Então, a interação, lidar com o gênero, com a leitura, com a língua, é que vai resolver esse problema. Mas, é inegável, houve uma comunicação, mesmo trocando o R pelo L, ou o L pelo R. É, de verdade, então, atingiu o objetivo principal da linguagem, que é comunicar, mas não deixou de comunicar. Só que é uma fala que ele deve evitar, né, se puder evitar de falar em determinados locais, não é verdade? É, bom que reconheça que é um desvio linguístico, né? Sra. Cláudia, de verdade, a gente percebe que são muitas as pessoas que utilizam esses fenômenos, quererem ser o rotacismo e o lambidacismo. Será que todos que utilizam, eles, é um problema puramente linguístico, ou será que há outro fenômeno aí? A princípio, né, é considerado como um problema linguístico, depois de feito um trabalho de reconhecimento, um trabalho na escola, com o professor atento, o aluno, ele já tem um grupo familiar que não apresenta problema, então, é bom, né, já extrapolando a questão linguística, é bom que um profissional da área seja consultado, né, que pode ser, sim, um problema muito mais físico do que linguístico. Então, um profissional como o fonoaudiólogo, seria muito bom ser consultado para dar continuidade a esse processo e para que o problema realmente seja resolvido. Nós recebemos aqui a professora Cláudia Cardoso, que é coordenadora do curso de letras, né, do curso da Fundação Educacional de Caratim, do nosso centro universitário, e o programa volta já, já. Estamos de volta com o programa Língua Portuguesa, aqui pela UNEC TV, e, neste bloco, a gente vai trazer placas e dizeres populares, é uma das preferências aqui do programa, porque, afinal, são curiosidades que a gente encontra pelas ruas. Eu chamo a sua atenção, porque, na verdade, essa placa, né, ela ainda, ela ainda tem uns dizeres o tanto quanto complicados, né, eu vou necessitar, obviamente, do auxílio aqui do professor Antônio Fonseca, mais uma vez, para que possamos tentar decifrar tudo o que foi dito nesta placa. Bom, professor, é um festival de ortografia, né, eu imagino que a gente tem um certo trabalho, né, vou passar a bola para o senhor aqui, porque, afinal, o senhor domina como ninguém achou fício, e a gente está vendo na tela aí esses dizeres que foram colocados nesta placa, né. Vou falar da forma que está sendo escrito, né, e a gente depois tenta decifrar. Vamos combinar assim, professor? Perfeitamente. Pode ser dessa forma? Pode tentar ler aí. É, vou tentar mesmo, né, imagino que eu consiga, que pelo menos o esforço vai ter. Bom, é o seguinte, Lavárpido, lavagem com preta. Você está vendo na tela aí, vou repetir, né, Lavárpido, lavagem com preta. Aí tem na parte de baixo ali, ó, é em cima e baixo, né, e aí eu vou passar a bola para que o senhor possa aí traduzir para o português, porque não está parecendo português isso aqui, né, professor? Mas diga lá. É, Léo, realmente foi um bom presente que você me trouxe dessa vez, né. Porque, olha, quando a pessoa colocou aí o Lavárpido, Lavárpido, né, é Lavárpido, porque a palavra está junto. Ele certamente queria colocar Lava Rápido, separado. E ele colocar aí um A depois do R e colocar o acento agudo. Então, Lava Rápido. Eu acredito que era isso que ele queria. Lavagem com preta, não é isso? Veja que hoje, né, a professora Cláudia aqui, nós, juntamente comigo, nós tratamos aqui do assunto do rotacismo e do lambidacismo. Olha, aí, nós temos certeza que ele queria dizer que a lavagem completa. E ele trocou, né, naturalmente ali, colocou o R no lugar do L. Ou seja, ele cometeu aquele erro que nós chamamos na estrutura linguística de rotacismo. Ou seja, colocou o R no lugar do L. Portanto, você coloca a lavagem completa, junto. E ali também você colocou, né, em cima. Veja que você escreveu aí em cima com S. E em cima, cima é realmente é separado, mas você tem que escrever com C, cima. E naturalmente você queria colocar a lavagem em cima e embaixo, né, a gente acredita que era isso que você queria colocar. Aí você pode colocar em cima e em baixo. Aí embaixo já é junto. Então você coloca o E, M de Maria, embaixo tem um I aí entre o A e o X. Portanto, ficaria assim a sua frase. Lava rápido, lavagem completa em cima e embaixo. a gente está até acreditando que você está pensando no veículo, né, que você lava por cima e lava também por baixo do veículo. É, conseguir cliente para lavar veículo com esses dizeres, convenhamos, vai ser um desafio, não é isso, professor? É, de verdade, a pessoa até que ela comunicou, isso, com muita dificuldade, porque veja que nós mesmo temos uma certa dificuldade para ler o que foi que ele escreveu. Portanto, placa precisa ser coisa mais curta, com menos palavras e de uma forma mais compreensiva para que o freguês possa ver rápido. Essa é uma sugestão que o senhor até tem a oportunidade de repassá-la aqui no programa Língua Portuguesa para outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que tenha o interesse de fazer algum tipo de placa ou qualquer outro tipo de comunicação que seja breve nas palavras para evitar confusão, para evitar erros, não só como esses erros aqui, mas qualquer tipo de erro, é melhor que se comunique de uma forma mais simples, mais breve, não é isso, professor? De fato, essa comunicação, quando se faz uma propaganda, um marketing, você precisa diminuir as palavras, falar as palavras que comunicam melhor, mas não pode ser coisa tão longa, então acho que é um conselho que nós podemos dar aí. É exemplo da lavagem, a placa precisa, entre aspas, ser completa, mas ela pode ser completa não ser tão longa, né? Exatamente, então, mas é, esperamos que a próxima não seja tão confusa, viu? É verdade, professor. Bom, é o seguinte, vamos então encerrando mais essa edição do Língua Portuguesa, professor, né? E eu espero que as pessoas que estão em casa tenham gostado desse nosso segundo programa, estamos aí, claro, aceitando sugestões, opiniões, críticas, elogios também, né? Por que não? Estamos à disposição para trazer tudo o que nos foi enviado aqui no nosso programa, não é isso, professor? Exatamente, então nós agradecemos muito essa oportunidade de estar aqui em mais um programa e até o próximo, se Deus assim nos permitir. Música Música